Olá! O Pelo Mundo de hoje vai fazer uma parada na cidade de Sydney, na Austrália. E quem esteve por lá é o estudante de Engenharia da Produção da UFSM, Henrique Vassaghi. Ele vai nos contar um pouco sobre a experiência de participar do projeto Ciências Sem Fronteiras. Olá Henrique, bem-vindo ao Pelo Mundo. Olá, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação aqui, poder contar um pouquinho também da tua experiência viajando pela universidade e também por este projeto. Então, como é que foi? Como é que tu chegaste a participar de alguma seleção? Como é que foi o início, os preparativos? Isso, teve todo esse processo seletivo, né? E foi bem interessante porque era uma oportunidade que eu vi como única. E naquele momento, até foi na época que estava tendo a greve aqui na universidade, e aí estava ficando difícil encaixar para conseguir fazer um intercâmbio se o calendário acadêmico da outra universidade fosse diferente, né? Então, o processo seletivo foi esse padrão do Ciências Sem Fronteiras que o pessoal faz. Primeiro tinha que ser homologado aqui pela universidade, depois com base no histórico acadêmico e tal, a universidade de lá selecionar. Então, foi o que aconteceu. Eu fui selecionado pela Universidade de Sydney e acabei indo para lá em fevereiro, final de fevereiro, para começar as aulas em março. Que ano foi isso? Você estava em que período na universidade? Eu estava no sétimo. Então, foi início de 2013, fevereiro de 2013, e eu voltei agora no início do ano, em fevereiro desse ano. E sem voltar, acho, então, nesse ano, para encerrar a faculdade, né? Isso, para acabar o curso. Então, foi interessante que surgiu essa oportunidade no final do curso e para trazer uma experiência bem diferente, né? Até para ver, tanto academicamente, como essa experiência de vida, né? Que é poder fazer um intercâmbio. Então, foi bem interessante, foi no momento que eu achei muito bom. Primeira vez que tu vai para o exterior? Primeira vez, primeira vez. Certo. E como é que foram as atividades, então, pelo projeto por lá? Então, foram dois semestres na Universidade de Sydney, né? Então, normal, a gente tinha que selecionar as cadeiras que a gente ia cursar naquele ano até... Eu fui selecionado pelo Centro Sem Fronteiras para ir para a Universidade de Sydney e a Universidade de Sydney não tinha exatamente o meu curso. É o que acontece, às vezes, pelo Centro Sem Fronteiras, mas aí leva uma outra oportunidade de cursar disciplinas de cursos diferentes, né? Então, lá não tinha Engenharia de Produção, mas eu cursuei algumas cadeiras de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, de Gestão, de Economia. Então, a princípio era isso, foram dois semestres acadêmicos de aula normal. A estrutura já foi um negócio interessante, porque a estrutura da Universidade de lá é um pouco diferente daqui, né? Essa questão de como as aulas funcionam, geralmente é dividido entre uma aula, uma lecture, num pavilhão muito grande com o professor, e depois, na outra semana, referente àquela aula, um tutorial com alguém da área, mas algo mais específico. Então, era uma estrutura diferente. No começo, foi... Era um desafio, né? Se adaptar aquilo, mas foi assim os dois primeiros semestres, e aí, no final, a gente tinha que fazer um estágio acadêmico ou trabalhar com pesquisa acadêmica lá. E eu acabei fazendo pesquisa acadêmica com um professor que eu tive uma disciplina, gostei da área, gostei das pesquisas que ele fazia, e acabei trabalhando com ele. Aqui na Universidade, eu sempre tinha trabalho com pesquisa acadêmica também, então eu já gostava dessa área. E acabei trabalhando com isso lá também, no final do segundo semestre letivo. E por que Austrália? Por que Sidney? Então, eu sempre tive essa vontade de ir pra lá, sempre me chamou muita atenção. Te conhecia um ou outro amigo que foram pra lá e gostaram muito da qualidade de vida. A questão do clima também é... Queria poder estar lá e poder estar na praia, também foi um fator. Mas, principalmente na Universidade, tem uma diferença que eu sempre achei interessante no Ciência Sem Bonteiras, que alguns editais, para alguns países, eles selecionam... Tu não tem muita noção qual Universidade tu vai, né? Eles vão te selecionar pra tal país e depois, conforme vai andando o processo, tu vai selecionar pra uma Universidade. E a Austrália, no meu ver, tinha uma vantagem de que tinham as sete grandes Universidades e que tu sabia que tu ia pra uma daquelas. Então, pensei, bom, se eu for pra Austrália, pelo menos eu tenho uma certeza que vai ser uma Universidade de qualidade, né? E também por causa dessa questão que eu tava te contando da... Que teve a greve nesse período, quando tava no meio do processo, aqui na Universidade. E a minha dúvida tava entre tentar o Reino Unido e a Austrália. E tem essa diferença no calendário acadêmico, né? Na Austrália, as aulas começam como aqui, então. As aulas aqui foram até janeiro, fevereiro, por causa da greve, e lá iam começar só em março. Então, deu tempo pra fechar bem certinho e poder ir pra lá. Então, tudo isso pesou. E, no fim, eu fiquei muito feliz de ter ido pra lá. Foi uma experiência bem interessante. Legal. Trouxeste algumas fotos aqui. A gente pode conhecer um pouquinho mais, então, dessa experiência, né? Nós temos aqui uma foto aérea. Chegada... Isso. Na verdade, saindo de Sydney, a gente passou uns dias em outra cidade e tava voltando. Tava com uma amiga, essa foto até dela. Mas, é bom porque tem essa visão... E eu acho que o que eu mais gostava de Sydney, né? Era isso. Essa combinação de ter uma estrutura muito boa em termos de transporte, segurança e tal. Mas combinado com uma riqueza natural bem única, sabe? Eu acho que isso era o que eu mais gostava de lá. A questão de 20 minutos, meia hora. Tu podia estar no centro, na universidade. E em 20 minutos voltar pra praia ou pra parques, que tem muitos parques. Então, essa combinação é o que mais chamava a atenção. A gente fala em Austrália, logo vem a cabeça a natureza. É, pois é, pois é. Esportes radicais. Exatamente. Deu pra curtir um pouquinho isso? Deu, deu, deu. É até uma experiência diferente que eu não imaginava que... Primeiro mês que eu morei lá, pro meio de uma empresa a gente foi morar na... Tinha mais dois amigos aqui de Santa Maria que também foram. E a gente foi morar numa casa de estudante, com outros estudantes, pro meio de uma empresa que fazia isso. Então, a gente ficou lá um mês. E foi interessante, porque tinha gente de todo lado do mundo, né? Mas depois desse mês a gente foi procurar um apartamento e tal. E acabou morando com outros brasileiros que surfavam, por exemplo. E aí, poxa, eu tava aqui em Santa Maria, nunca imaginei que ia surfar. Durante todo ano a gente tava surfando bastante. Deu pra aprender então? Bastante, gostei bastante. Difícil? Difícil. Ah, depois de um ano tava ficando de pezinho, tentando não cair. Nada mais. Tem que voltar pra lá então. Tem que voltar. Tem que continuar. Pra terminar de aprender o treino. O surf. Bom, a gente pode ver aqui também, né? Uma foto, uma paisagem. Isso, isso é em Blue Mountains. É algumas horinhas de Sydney. De novo, em termos de extensão territorial, a sala é muito grande, né? Então, mesmo dentro da cidade, Sydney é uma cidade muito grande. Tem, assim, tem muita opção com uma viagem de uma ou duas horas. Você pode... Esse é um lugar, por exemplo, que é um ponto turístico. Então, pra acampar e tal, que é bem interessante. E, em geral, é barato viajar dentro da Austrália. É que o problema, é um dos grandes problemas quando a gente chegava lá, era de ficar convertendo, né? Tinha o preço, ah não, quanto que é isso em reais? Isso não tem como. Sydney, eu acho que é a segunda cidade mais cara do mundo. É um negócio bem... Mas assim... Só que, por exemplo, o salário mínimo deles é... Eu acho que é o mais alto do mundo. Algo em torno de 2.500 dólares por mês pra australiano, né? Então, se torna... Se torna barato. Tendo... Levando em consideração o salário mínimo. E... Por exemplo, viajar lá, alugar carro é muito barato e tal. Então, tem muita opção. Dá pra se divertir bastante sem gastar dinheiro. Sabe? Tem muito... Essa questão de praia, parque e esses outros parques próximos. Tem bastante coisa pra fazer. Certo. O projeto cobria algum tipo de hospedagem, bolsa? É, o projeto cobria... Tinha uma bolsa, então, que eles estavam em contato direto com a universidade. E uma bolsa, assim, que era o que a gente precisaria pra sobreviver. Mas... Era suficiente pra viver bem. Mas aí, cada um que tava lá tinha uma perspectiva diferente. Tinha gente que queria estar sozinho no apartamento, algo assim. A gente optou já por dividir apartamento, dividir quarto. E poder sobrar uma graninha pra poder conhecer também, né? A cidade, o país, outras pessoas que eu acho que tem... Além da experiência acadêmica, tem essa oportunidade, tipo, dessa experiência de vida mesmo, né? Que é o intercâmbio. Então, não... Só se isolar e ter essa experiência acadêmica. Eu acho que tem que aproveitar as duas coisas. Aqui tu mora com a família? Não, minha família não é daqui. Eu moro com outros amigos. Estudantes também? É, moram em cinco. Uma experiência de dividir apartamento. Sim, sim. Sempre foi tranquilo. Essa vida de estudante, né? Dividindo apartamento, tu já passa aqui também. Isso, não. E sempre gostei. Sempre gostei de estar no meio do pessoal e tal. Conhecer gente, assim. Então, foi... Não foi um problema. Certo. Ok. Praia, né? Praia. Primeira foto de praia pra gente... É, isso era bem pertinho. Eu tava morando em Bondi, que é um bairro... É onde tem a praia mais famosinha, assim, em Sydney. E aquilo que eu tava falando. Então, eu estudava na Universidade de Sydney e ia todo dia. Em questão de 20 minutos eu tava lá. E 20 minutos eu tava de volta na praia, tá? Então, eu achei muito legal isso na cidade. Essa proximidade. A gente entra e estudar e... Isso também é uma parte do Coastal Walk, que é... Desde Bondi tem várias praias e tem... Pode ir de bicicleta ou caminhando e tal. Eles vão ligando, assim, pela costa. Então, é bem interessante. Aqui, em relação... Pegando uma ferry, aí tem toda aquela parte mais... Mais turística da Sydney, né? Que tem a... A Harbor Bridge e o Opera House, enfim. Que... Sempre tem um turista por aí. É realmente bem bonito. Pode passar o ano novo por lá. É verdade. Devo aproveitar. Pra curtir. É. Toda a beleza, né? Uma experiência bem legal. Legal também. Um canguru. Um canguru, né? Porque tem que ter um canguru. Podia faltar lá. É. Então, fala a saída que tem um canguru. Com um filhotinho aqui também. Com um filhotinho. E eu até tinha a impressão que ia ir lá e... Ia ver só em zoológico, canguru. Mas, às vezes, não. Realmente, é... Tem por tudo, assim. Não tanto na... Em Sydney, na cidade, assim. Mas, tu vai viajar de carro algumas horas. Aí, na estrada... Como é que é a convivência com eles? Tranquilo? Em geral, é tranquilo. Mas, em alguns lugares, o pessoal reclama muito. Tipo, Campos de Golf. Eles destroem o Campos de Golf. Tem essa questão. Aqui, é... Subindo... É interessante que... É porque, sabe? Para ter essa extensão territorial grande. No centro, é praticamente deserto, né? Então, são as duas costas que são mais povoadas. E aqui, é uma viagem que o pessoal sempre faz. Sair de Sydney e subir a costa. Então, isso é no caminho Niben, Byron Bay. Que são... Comunidades, assim, alternativas. Vamos dizer. O pessoal vive muito de surf. A arte deles. Esse tipo de coisa. Bem interessante. Uma vendinha aqui, né? Isso, isso. Uma tenda. O pessoal tocando violão. Tem... É, pois é. Um homem aqui tocando violão e tal. É, essa cidade é bem em função disso. Então, tem umas pistas de skate, a galera vai surfar, tocar violão e tal. Qual a melhor praia para o surf lá? Para o surf? Tem muita onda boa na Austrália. Mas, em geral, as ondas maiores, pelo menos, são na outra costa, em Perth. Mas, eu não cheguei para lá. Mas, aqui, subindo a costa, tem Surfers Paradise, tem a Gold Coast. Tem Byron Bay mesmo. Tem muita onda boa. Para turistas, assim. Para curtir uma praia só. Aí, a galera, geralmente, acaba ficando em... Assim, se estiver em Sydney, tem essas praias mais movimentadas. Bondi e tal. São praias que, durante a semana, qualquer época do ano, o pessoal tá sempre lá. O clima é bom. E tem essa... A gente conheceu muito brasileiro lá que estava aqui porque a vantagem... A Austrália tem esse negócio de que é difícil conseguir um vício permanente. Mas, tem a opção de ter vício de estudante. Lá, tu pode trabalhar com vício de estudante 20 horas por semana. Então, tinha muito brasileiro que estava lá. A gente conheceu muito brasileiro que ia lá fazer um curso de inglês e podia trabalhar e sobreviver com isso. Então, eles tinham esse choque. Então, os brasileiros que estavam lá há anos não falavam essa história de que... A impressão que eles tinham... Eles moravam em uma cidade muito grande, como São Paulo e tal. A gente conheceu o pessoal que estava... Era o vizinho do apartamento. Eles falavam isso. Que, no Brasil, o pessoal tinha muito essa... Essa concepção e eles também de viver para trabalhar. E, quando eles foram para a Austrália, eles estavam... O pessoal mesmo na Austrália trabalha para viver. Então, vai um pouco mais tarde, sai mais cedo. Vai pegar uma praia às 5 horas. O pessoal gosta, né? Acaba se acomodando com essa qualidade de vida. Então, as praias são sempre... Mesmo durante a semana... De modo geral, o comércio... Isso, isso. Abre mais tarde... É, é mais tranquilo. Fecha mais tarde... O pessoal não é estressado, sabe? Não tem muito estresse. E, até, por essa questão de ter uma estrutura boa, ser um país desenvolvido, ter um salário mínimo alto. Então, tu vê muito... Famílias que se formam muito jovens. Tipo, 23, 24 anos... Já estão com... Ah, com filhos e tal. Indo para a praia durante a semana. O pessoal é ter uma vida muito boa, assim. Não é de se estressar muito. Legal. Uma característica interessante. É, pois é. Também. É, essa parte também, né? Essa... De noite, no caso, né? Que mostra... Acho interessante porque mostra... Esse lado cidade de Sidney. E esse contraste com essa riqueza natural, que é bem característica. E a praia na frente. Isso. E aqui também é meio que o cartão postal, que tem o Opera House e toda essa parte. Aí, isso foi até quando tava tendo os protestos aqui no passado. O pessoal se reuniu lá na Austrália também. De novo, num parque que é bem no meio da cidade. Então, reuniu bastante gente pra dar apoio e tal, os protestos que tava tendo aqui. Mas, de novo, é essa... É interessante que tem essa... Tem muito prédio. O centro comercial na cidade e no meio tem um parque muito grande. O pessoal vai lá ler e tal. É... Sempre tem uma escapadinha. Aqui também é o Royal Botanic Gardens. E aí tem... Também um centro comercial e um parque muito grande de um lado. Então, pelo menos no final de tarde toda a galera tá aí. É bem interessante. Isso é onde eu tava falando, subindo a costa, indo pra Surfers Paradise. Que é mais no norte, né? De Sydney. E aí também é... Nesse dia não tava tanto, mas é famoso pelas ondas boas e por trazer muito surfista. Esses outros dois gurus também são de Santa Maria e que nós tava lá. Isso logo na primeira semana que a gente chegou. E... Aí é perto de onde eu morava. Numa... Uma das praias aí pertinho. Também foram pelo projeto. Também foram pelo projeto. E aqui também é essa parte famosa do... 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 história né o transporte público é muito bom então o pessoal acaba não andando tanto de carro. Isso é na Universidade de Sydney. Também é um negócio bem contrastante porque é tem esses prédios históricos né de muitos anos atrás e uma parte dela que é tem muita tecnologia então... Muito bonitos prédios. Pois é, palestia que era Harry Potter quando cheguei eu falei Hogwarts. Mas é bem interessante. Você sentiu em Hogwarts. Mas é interessante isso, eles mantêm essa parte mais cultural então tem muita exposição lá mostrando coisas mais antigas e tal. E é concentrada num local só na Universidade. É bem no meio do centro da cidade, até achava interessante porque ela é bem grande a extensão e fica bem no centro assim, é fácil o acesso e tal. Estrutura, alimentação, biblioteca... É, tinha... Aí dentro tinha, assim, tudo né, a questão de... Biblioteca muito boa, laboratórios com computadores e tal. E alimentação também dava pra fazer aí, era bem tranquilo. Ah, isso era alguns eventos, então isso era no Opera House, então tinha uma semana que estavam com luzes, fogos de artifício e tal. Aí você estava falando que eu acho que é um dos pontos interessantes, que dá pra se divertir sem gastar muito. Então sempre tinha um evento desse, ou bandas tocando na praça, ou todas as praias, em geral, tem churrasqueira, que a pessoa pode ir lá fazer um churrasco, sabe. Então é bem tranquilo, sempre tem muito evento que reúne muita gente. E isso aqui, por exemplo, era uma banda que eu achei interessante, porque a gente... Uma banda que nós gostávamos muito, que era uma banda grande na Austrália, que é Wolf Mother. E aí a gente estava procurando, ah, um show, tocar em algum estádio, alguma coisa. E aí um dia a gente ficou sabendo, ah, os caras estão tocando aqui na praia, na frente de casa, sabe. Se reuniam com violão e tal e tocavam aí, então foi interessante também. E aqui é o pessoal que a gente foi conhecendo e... Em geral, os australianos são muito receptivos e tem muita... É uma cidade muito... tem muita cultura diferente, tem gente de todo lado. Então tu chega e já é bem acolhido, está todo mundo na mesa, se conhecendo e vai formando uma comunidade bem grande. Um grupo grande também. E tem muito brasileiro na... Não só intercambistas, é pessoal que veio de todos os lugares do mundo. Todos os lugares, inclusive de australianos. Legal. E tu pensas em voltar pra lá, Henrique? Eu penso, eu penso. Eu tenho pra mim que não como uma prioridade agora, porque o que mais me chamou a atenção foi justamente isso, essa questão da qualidade de vida, sabe. É muito bom morar lá. Mas aí tem essa questão, eu quero viajar, conhecer outros lugares e tal. E sei que se eu voltasse agora, eu tinha... eu poderia... eu tinha uma tendência de me acomodar, porque é um lugar muito bom de viver, né. Então eu quero voltar, mas quero dar uma andada por aí, conforme aparecer outras oportunidades, pra depois, mais tarde, quem sabe, voltar pra lá e poder ficar mais tempo ou se acomodar um pouco mais. Certo. Tu recomendo, então, pra quem quiser ir conhecer, inclusive a universidade também. Sim, sim. É uma ótima universidade. A experiência acadêmica foi muito interessante, contato com... até por fazer a pesquisa depois, os professores são muito qualificados, então é uma experiência muito interessante. Legal. Bacana, Henrique. Bom, obrigada, então, por participar aqui do todo mundo. E trazer um pouquinho da experiência, dessa participação, tanto no projeto, quanto também no intercâmbio, enfim. E sobre essa experiência de viver um pouco em Sidney, né. Foi bem bacana. Obrigada, então, Henrique. Obrigado. Bom, e agora a gente vai conferir um vídeo aí de quem esteve pelo mundo, né. O Hedley, ele participou já do nosso programa aqui. A gente vai conhecer também um pouquinho do que ele viveu lá na Índia, através do vídeo que ele enviou. Tá gravando? Tô gravando. Vamos atravessar. Opa! Vamos levar uma porrada, vamos ir na Índia, vamos atravessar a rua na Índia. Tá bom. Ah, tu é fácil, tá com um pontinho luminoso. Ah, eu também. Isso aqui é insano, meu irmão. Tô gravessamos. Tô gravessamos. Tô gravessamos. Como não se passar, você tá na Índia, atravessar a rua, quase morrer todos os dias, bora pela primeira vez, vocês vão acompanhar isso, eu vou comer arroz com o outro, olha o prato, with my hands, let's go. Ok, saída pra viagem para o norte da Índia, a gente entrou no ônibus agora, curte só o ônibus. Ok, saída pra viagem para o norte da Índia. Ok, saída pra viagem para o norte da Índia. Toda semana a gente apresenta, portanto, um pouco da sua experiência aqui no programa. E vamos encerrando, voltamos na semana que vem, todas as terças-feiras, às nove e meia da noite, pelo mundo aqui na TV Campus. Até lá! Tchau! 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 Tchau!